Agora, sobre essa situação do Flamengo... Notícias já já aqui pra você, tá? Então pode dar agora, que você ainda tem um tempinho na... Deixa eu pegar mais um detalhezinho aqui. Na TV Jovem Pan. Então vamos lá, depois eu dou mais detalhes. O Varela, todo mundo já sabe, tá por detalhes, né? O Pulgar também, o chileno, muito perto do Flamengo, quase certo. Olha aí, ó. Mauro César... Da Fiorentina. Trazendo a notícia de que o volante chileno, Eric Pulgar, tá bem próximo do Flamengo, deixando claro, né, Mauro? É pela... Não fracasso, mas não deram certo, então, provavelmente, as negociações com o Endel e o Wallace. Porque o Wallace tava bem difícil ali, a Odinese resistindo ainda. O Flamengo mantém a negociação, mas pode ser, então, que o Wallace enfraqueça um pouco a negociação, né? Eu tô tentando justamente pegar mais detalhes sobre isso. O Pulgar, ele vem em definitivo, é compra dos direitos, né? E tô tentando descobrir mais coisas aqui, mas os dois muito próximos do Flamengo. Ó, a gente vai seguir trazendo informação no YouTube da Jovem Pan Esportes. Mauro César trazendo essa informação aqui, como diz o Vamp. Aqui a informação. É, tem que dar... Mauro César bancando notícia, trazendo notícia pra gente. Aqui no Bate Pronto, o volante chileno, Eric Pulgar, seleção chilena, Fiorentina, sendo provavelmente um plano C nessa situação de volante. O Flamengo tinha um interesse no Endel, não aconteceu. O Wallace, o Flamengo segue negociando, mas a Udinese, ela dificulta. Não sei se encerram as negociações. Se o Flamengo fechar com o Pulgar, acredito que não. Mas, então, o Pulgar passa a ser aí essa opção mais viável e talvez mais barata pro Flamengo. Um bom jogador, Piperno? Enquanto o Mauro traz aí novas informações? Não, um bom jogador, sim. Não é só um cara de contenção, não. Um jogador que chega, um jogador que atua em vários setores do campo. Aliás, lá na Fiorentina, em muitos momentos, jogou até com uma espécie de um oito, um volante que saía mais. Eu acho que o Flamengo melhora bem, ganha uma opção pra esse setor, que é um setor em que o Flamengo acabou ficando um pouco menos, um pouco mais, enfim, desguarecido, né? Por conta das últimas transações aí feitas, né? O Arão, o Andréas. Então, eu acho que ele chega, enfim, em um momento bom. Repito, o Flamengo vai fazendo um mercado excelente. Ele abriu mão de uma série de jogadores, alguns aí claramente em fim de ciclo, e daqui a pouco sai o Diego também e traz gente que vai poder ficar no Flamengo aí por muito tempo. Vamp, acompanha o Eric Pulgar, não conhece muito o futebol dele. Não, eu vi na própria seminatória, o Chile não vai à Copa do Mundo, né? Quer dizer, você pega ali a quantidade de estrangeiros, o Vidal, tem o Arcaeta e ele, né? E o Pulgar. É, o São Paulo que tava aí com dificuldade, porque tinha vários, tinha que despeçar alguns também, né? O São Paulo tinha muito, né? Vindo do futebol europeu, vindo da Florentina, quer dizer, você... Florentina que foi muito bem na temporada, viu? Jogou muito bem esse ano no campeonato italiano, né? Se for verdade aí, mas eu acho que o Rodinei ainda vai surpreender, eu acho que ele vai renovar esse contrato. Não falando dos volantes não, porque os volantes a gente sabe que... Vou dar uma notícia aí, viu, Mora? Acho que esse restinho de mês aí, o Rodinei vai atropelar e vai renovar o contrato por mais dois anos. Olha aí, olha a carinha dele, ele tava tão animado ali. Isso é uma ameaça. Você tirou a página. Isso é uma notícia boa ali. Então, Mauro César, dê aí a informação exclusiva. É isso, bate pronta a informação, hein, filho? Fala, Maurão. Então, vamos lá, recapitulando e empacotando tudo que a gente conseguiu apurar há pouco, né? O... Todo mundo sabe já que o Varela tá só por detalhes ali burocráticos pra acertar o lateral direito que vem do Dinamo de Moscou para o Flamengo, utilizando lá o dispositivo da FIFA pra romper o contrato com a equipe russa. Além desse jogador uruguaio, o chileno Eric Pulga, que joga pela Florentina, está por detalhes pra se tornar jogador do Flamengo. O custo deverá gerar em torno de 2 milhões e meio de euros pelos direitos federativos do atleta que viria pro Flamengo. O Flamengo não tem mais o Wendel, passa a ter Pulga. Terceira opção, sim. E o Wallace? Não, o Wallace, o Flamengo continua tentando. Mas a Florentina, como falamos aqui ontem, aliás, a Udinese, ela nitidamente retarda uma definição, pede mais dinheiro, não cede, até pra ver o que vai acontecer na janela. A janela tá se desenvolvendo. Vai que a equipe da Udinese recebe uma proposta melhor do que a do Flamengo de algum clube da Europa. Ele pode fazer um negócio mais interessante. Então, tá muito claro que a Udinese tá retardando a definição, vai empurrando a coisa com a barriga e o Flamengo ainda continua interessado no Wallace. Ele cria dois volantes. Se traz o Pulga, já trouxe um. Aí teria que trazer mais outro. Isso fora o Vidal, que é volante, é meia, é um jogador pra outras posições. E são jogadores mais novos, né? O Flamengo tenta ter, o Vidal não é o caso, não só pra essa temporada, mas pra contar durante um determinado tempo. E o Vitinho, como dissemos há pouco, né? Tem a possibilidade de ir pra Grécia, né? Pro Panathinaikos, né? E até os colegas do site GE até acrescentaram informação há pouco de que a proposta seria na linha do... Olha, você me libera o jogador, Flamengo. Agora. Eu não pago nada. Mas você fica com os direitos, parte dos direitos do atleta numa eventual negociação. E aí o Flamengo também não paga salário, né? Então tem uma economia até o final do ano, jogador que o Flamengo nitidamente não deve usar mais, deve usar muito pouco, né? A Melisa e a Folha de Pagamento, na linha do que falou o Piperno há pouco, pra você encaixar outros jogadores. E se amanhã o Vitinho for negociado pra outro clube, o Flamengo receberia algum dinheiro. Se ele sair no final do ano, ele sai sem custo nenhum, o Flamengo não ganha rigorosamente nada, né? Mas tá difícil ainda o acordo com o Vitinho, porque o Flamengo quer algum dinheiro. A informação minha aqui. O Flamengo quer ver se você recebe algum caraminguá do Panathinaikos. Então é uma negociação que começou hoje, porque a proposta dos gregos só hoje chegou ao clube no Rio de Janeiro. Mauro, deixando clara a situação do Wallace. O pulgar muito próximo. O Wallace chegou a estar muito próximo, né? Porque ele mesmo se pronunciou nas redes sociais quando ele respondeu ao Marinho. Numa postagem do Marinho, ele comentou e o Marinho perguntou. Já chegou e marcou o Wallace. Ele disse, falta pouco. Os empresários do Wallace viajaram pra Itália, estão na Itália, por sinal, em reuniões com a Udinese. O Flamengo ofereceu quatro... Não, a Udinese pediu oito milhões de euros. Sim. O Flamengo ofereceu quatro de começo. A Udinese nem levou a sério. Aí o Flamengo aumentou essa proposta pra seis milhões de euros. Começou a ter negócio, a Udinese deu um retorno pros empresários, os empresários foram pra Itália. Porém, a Udinese, é como você disse aqui, né, Mauro? Ela busca uma peça... Não, não. Eu recebi essa informação de alguém, de uma pessoa do staff do Wallace. Que a Udinese, ela busca uma peça de reposição. Então, por isso, que ela atrasa um pouco pra saber se esse valor que o Flamengo oferece pro Wallace vai proporcionar à Udinese um dinheiro pra repor a posição no mercado europeu. e a Udinese também, ela guarda a janela de transferências pra saber se vai ter uma proposta maior pelo Wallace. Então, por isso que se enrola um pouco essa situação do Wallace com o Flamengo, mas eu concordo com o Mauro. Foi o que eu disse. Eu acho que o Flamengo continua. O Flamengo não desistiu do jogador, quer o Wallace até porque vai sair o Diego Ribas, né, Mauro? Sim. Então, saem três. Saiu o Andrés Pereira, saiu o Arão, e vai sair o Ribas. São três. Sim. E você não tem o Arão, não tem o Andrés. Aí você vai ter o Pulga e mais um. E esse mais um pode ser o Wallace. O Flamengo vai insistir no Wallace. A questão é que vai ter que ter paciência até o final da janela. Se não apareceria uma grande proposta, é mais fácil que a Udinese aceite ali uma composição. O Flamengo chegou a oferecer até jogadores. Eu posso oferecer um jogador. Os italianos falam, não, não quero jogador, eu quero grana. Oito milhões. Então, isso aí vai ter que ser... vai ter que aguardar um... Agora, não adianta pressa também, porque não vai escrever pra Libertadores, não vai jogar contra o Corinthians, jogo já semana que vem e o prazo pra Copa do Brasil para inscrições acabou ontem. Aliás, é uma bizarrice, né? Você pode inscrever na Libertadores até na outra fase, quem se classificar, trocar três atletas inscritos e na competição local você não pode mais inscrever ninguém. Digamos que qualquer clube que está participando da Copa do Brasil, o Corinthians recebe uma proposta fantástica pra vender um jogador. Aí vende um jogador. Ele não pode colocar outro lugar. Não tem cabimento nenhum, né? É, não. E tem quartas de final, tem semifinal e tem final. E você não pode usar os jogadores que você contrata, porque fechou ontem. Ontem fecharam as inscrições pra Copa do Brasil. Agora, pra Libertadores não daria tempo ainda, não? Porque pra Libertadores são três novos inscritos. Vidal e Cebolinha e aí o Flamengo teria que decidir. Tem mais um. Entre o Varela e o Wallace, né? Tem mais um. Assim, eu acho que é difícil você fechar com o Wallace... Ou o Pulgar. Ter a documentação, escrever e jogar daqui a seis dias. Acho que é muito difícil. Então provavelmente vai ser o Varela. E me parece que a inscrição pra Libertadores é X horas antes do jogo, né? Que abre cada fase. É uma coisa assim. Não sei exatamente quantas horas. Então, pelo jeito, esse terceiro jogador inscrito na Libertadores seria o Varela. Vidal, Cebolinha e Varela pra esse confronto contra o Prinders. Desde que o Flamengo tem a documentação a tempo. Até porque lateral direito acho que é uma necessidade mais extrema. Depois do jogo de hoje acho que vai aumentar essa necessidade. Tem que ser feita até às 18 horas do dia 30 de julho. Tá? A inscrição para as quatro de final em Libertadores. Sábado. Sábado. É isso aí. O jogo é terça, né? Terça. É mais ou menos 72 horas. É. Teria que até sexta-feira ter tudo já papelado aqui. Tudo assim. Bid, essas coisas todas. Ixi, do jeito que a Udinese é complicado. A Udinese é um time duro pra negociar, né? O dono é um dono do Watford. Do Watford, isso. Então, ele... Sabe... Negotiar com o Rico é um problema. Então, ele não tem... Ele não tá precisando de uns trocados pra ir pra feira amanhã. Então, ele prolonga até surgir uma oportunidade. Quando tá na pinda aí, Bola, fica mais fácil você conversar. Eu acho que tem mais um. Tem o Getafe, se eu não me engano. É isso aí. É difícil. O caso do Vitinho, tô vendo aqui, o que acontece? O Flamengo quer receber uma grana ou então ter um percentual considerável pra uma eventual venda futura, né? Se o jogador sair poder ficar com uma fatia desse bolo. Eu acho que pode ser bom negócio, porque... Você vê o caso, por exemplo, você contrata um jogador, você espera teu retorno técnico, você puder vendê-lo e arrecada dinheiro com ele melhor. Mas nem sempre você vai conseguir. Pega o caso do Davidson. Não foi barato. O Cuca pediu o Davidson ao Palmeiras. Mas o cara fez gols históricos pro Palmeiras. Mas o Palmeiras não queria mais. É outro tipo de jogador. Perdeu. Não, deixou de vender, mas não perdeu. Ganhou. O cara fez gols históricos pro clube. É pra isso que ele foi contratado. Não pra dar lucro. Se fizer as duas jogar bem e der lucro, é o ideal. E tem aqueles que não dão lucro e não jogam nada. O Vitinho nunca foi protagonista, mas ele foi importante em vários momentos. Em boa fase, ele era uma espécie de décimo segundo jogador. Então, ele foi caro. De fato, acho que o valor pago por ele hoje me parece muito desproporcional ao futebol que ele apresentou, mas a fase dele já acabou. Qualquer dinheiro que você arrume nessa altura, você vê o caso do Arão e o Gustavo Henrique. O Flamengo pegou de graça. A chegada do Arrascaíter era o jogador mais caro do Estado do Flamengo. Sim, ele custou 10 milhões de euros. Estou contratado ainda na gestão do outro presidente, Eduardo Bandeira de Mello. Piperno, sobre a situação do Varela, que ele estava no futebol russo, você comenta o futebol russo muitas vezes. Comentei. O Fábio Aleixo, que é repórter, que vive na Rússia, é especialista em futebol russo e muito bem informado, ele elogiou o Varela e ele disse que ele é eficiente na parte defensiva, que é uma situação onde o Flamengo peca nessa lateral direita, a parte principalmente defensiva. É isso realmente o que esperar do Varela, que acaba de fechar com o Flamengo? um jogador que realmente ele compõe muito bem essa linha de quatro, enfim, defensiva. Era assim que o Dinamo jogou, porque o Dinamo jogou dessa forma e também jogou, às vezes, na temporada 20-21, jogou com uma linha de cinco. E aí ele tinha um jogador pela esquerda, o Spinkotsev, que avançava muito, era um jogador, mais ou menos, como um ala mesmo, um jogador que gostava mais da bola, mais ou menos, como o Ayrton Lucas. E aí depois, quando o time passou a jogar num sistema mais convencional, aí o Varela também ficava mais. E o Varela foi quando passou, teve um destaque muito maior jogando assim. E o Varela também, muitas vezes, quebrava o galho jogando pelo lado esquerdo. Veja, ele é um lateral direito, mas numa situação de extrema necessidade, ele pode mudar de lado também. E eu acho que isso pode ser muito útil ao Flamengo. Você acha que ele pode jogar pelo outro lado? Numa situação emergencial, sim. Vamos lá. Enfim, o Flamengo tá com já o Felipe Luiz, veteraníssimo e tal, tem o Ayrton Lucas, um belo jogador. Se numa eventualidade não puder contar com um e não tiver confiando muito lá no Felipe Luiz por qualquer motivo, o Varela pode cumprir essa função. Já vi ele jogando na Rússia como na terra esquerda jogando bem.